É a tepa, é a tepa E muito bonitinha as vezes a gente visitar É a tepa, é a tepa Muitas vezes, vezes gostar É a tepa, é a tepa Bonitinha as vezes, bonitinha eu vou tentar É a tepa, é a tepa Gostas, minhas e calma, eu vou gostar É a tepa, é a tepa Sou eu! Assim É a tepa